Música Vamos estar lendo Gênesis capítulo 18 a partir do 17 Então disse o Senhor, esconderei de Abraão o que estou a fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas pois eu escolhi para que ordene seus filhos e seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor fazendo o que é justo e o que é direito para que o Senhor faça a vir Abraão o que lhe prometeu disse pois o Senhor acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde com o que eu tenho ouvido se não eu saberei os homens partiram dali e foram para Sodoma mas Abraão permaneceu diante do Senhor Abraão aproximou-se dele e disse Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver cinquenta justos na cidade ainda destruirás? Não pouparás o lugar por amor de cinquenta justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa matar justo e o ímpio tratando justo e o ímpio da mesma maneira longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor se eu encontrar cinquenta justos em Sodoma pouparei a cidade toda por amor a eles mas Abraão tornou a falar Sei que já fui muito ousada ao ponto de falar ao Senhor Eu que não passo de um pó de cinza ainda assim pergunto E se faltarem cinquenta para completar os cinquenta justos destruirás a cidade por causa dos cinquenta? Disse ele Se encontrar ali quarenta e cinco não a destruirei E se encontrares apenas quarenta? Insistiu Abraão Ele respondeu Por amor aos quarenta eu não destruirei Então continuou ele Não te irem Senhor Mas permita que Se apenas trinta forem encontrados ali Respondeu Se encontrar trinta não destruirei Prosseguiu Abraão Agora eu já fui tão ousado falando com o Senhor Pergunto E se apenas vinte forem encontrados ali? Ele respondeu Por amor aos vinte eu não destruirei Então Abraão disse Não te irem Senhor Mas permita-me falar Só mais uma vez Que se apenas dez forem encontrados Ele respondeu Por amor aos dez eu não destruirei Tendo acabado de falar com Abraão O Senhor partiu E Abraão voltou para casa Você gostaria de ser amigo de Deus? De ser um braço de Deus? De ser uma extensão de Deus? Aqui nessa terra? Você gostaria de ser um amigo íntimo de Deus? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje Sobre intercessão Então esse texto ele é marcado Por uma visitação de Deus a Abraão Porque o pecado era tão grande Em Gomorra e Sodoma Que subiu no ouvido de Deus E Deus resolveu descer para fazer algo Mas aqui no versículo seguinte ele fala Esconderei eu algo de Abraão Porque ele tinha Abraão como um amigo Então antes de fazer algo Ele veio visitar Abraão E falar para ele E falar para ele Então Abraão começou a conversar com Deus Porque Abraão sabia Que ali naquelas proximidades Ele tinha um parente Tinha Ló Seu sobrinho Que estava ali Então Abraão teve uma atitude E vamos prestar atenção nessa atitude que Abraão teve Uma atitude de intercessão Intercessão Então ele começou a orar aqui O Senhor exterminarás o justo e o ímpio Da mesma maneira Mesmo se tiver 50 O Senhor destruirás os 50 Aí o Senhor falava Não se tiver 50 justos Eu não destruirei Aí ele começou a falar Mas se tiver 45 O Senhor destruirá Aí Deus falava Não eu não destruirei Se tiver 50 justos Mas se tiver 30 Ele foi diminuindo o número Aí ele falava Eu sei que eu já estou sendo ousado De ficar falando Mas se tiver 20 O Senhor destruirá Não eu destruirei Mas se tiver Então ele começou A A A interceder Porque ele sabia Que não tinha 50 justos Então ele começou a interceder Até chegar no número de uma família Então quando chegou no número de uma família Que nem Fala assim 10 pessoas Aí ele Ele falou Mesmo se tiver 10 pessoas O Senhor destruirá essa cidade Destruirá Os 10 Ele falou Não eu não destruirei Então aqui no final fala Acabado de Abraão ter falado com o Senhor O Senhor partiu e voltou para casa Então aqui podemos ver A atitude de Abraão Intercedendo Pelo Pelo seu sobrinho Intercedendo por Ló Quando ele soube Que Deus iria Iria destruir Sodoma E Gomorra Hoje eu quero falar com você Sobre o poder da intercessão Talvez você viva Em Sua família Alguém que está distante de Deus Que se afastou de Deus Às vezes Até o seu marido mesmo Ou seu filho Ou seu pai Sua mãe Seus amigos Então aqui eu quero que você veja O poder da intercessão Porque Hoje em dia vivemos num mundo Que De todo mundo Apressado Ninguém tem tempo para nada E ninguém sabe Que A oração às vezes é vista como Perca de tempo A intercessão É tudo visto como perca de tempo Eu não tenho tempo Mas só que isso Ele não é Gastar tempo É você Investir Tempo Você está investindo Neste momento Que você investe Chorando Deus Deus multiplicará O tempo Os minutos Nada é perdido Para Deus Tudo com Deus É ganho Então vamos ver O que Jesus fala Sobre a oração Porque É impossível Você passar Pelo caminho da intercessão Sem você não ter passado Pelo caminho Da oração Então Jesus fala Que minha casa Será uma casa De oração Então O que que é a oração? Oração é quando você Pede por você Para você Oração é uma Uma conversa Entre você E Deus É quando você busca Essa intimidade Essa proximidade Com Deus A intercessão É quando você Ora Segundo o coração De Deus Você ora Pelas pessoas Ora Pela sua família Ora Pelos seus amigos Então a intercessão É você Orar Segundo o coração De Deus Jesus nos fala Também Que tem situações Que a gente Só vai resolver Através de Jejum E oração Tem situações Tem portas Que vão ser abertas Só lá Através de orações Tem chaves Que você Vai precisar Para abrir a porta Só através De oração Então Jesus nos mostra O quanto Que a oração É importante Jesus nos fala Também Orai E vigiai Para que Fujas da tentação Então O que faz A gente Fugir Da tentação É orando E vigiando Ficando Vigilantes A oração Tem que ser Prioridade Na sua vida Não tem que ser Coisa secundária Tem que ser Prioridade Você vê Abraão Intercedendo Pelo seu Sobrinho Ló O posicionamento De Abraão Intercedendo Pelo seu Sobrinho Podemos ver Em 1 Timóteo Capítulo Capítulo 2 Antes de tudo Recomendo Que se façam Súplicas De orações Intercessões E ações De graça Por todos os homens Antes de tudo Antes de qualquer coisa Coloque a oração Como prioridade A oração A intercessão Se você quer ter um dia Bom Um dia agradável Coloque tudo Interceda Ore Coloque Na presença de Deus A sua família O seu dia Coloque como prioridade A oração A intercessão É você Intercedendo pelas pessoas Você está ligando Aquela pessoa A Deus Você está Conectando Ligando Deus Aquela pessoa Então Veja como prioridade Você está intercedendo Pelos seus filhos Pelo seu marido Pela sua família Coloque em oração Comece o seu dia Comece qualquer coisa Com oração E transforme O seu dia Você tem Tem isso Você pode formar O seu dia Você pode formar Entregando tudo Para Deus Coloque a oração Como prioridade Na sua vida Eu vou explicar Mais ou menos Como que é a intercessão Às vezes você tem Um amigo Que não quer Muito ouvir De você Falando de Deus Às vezes Alguém Não está afastado De Deus Está de costas Para Deus Então vamos dizer Que São Três pessoas Aí Deus Você E a pessoa Aí Você está no meio E você Começa A conversar Com Deus Senhor Eu te apresento Vamos dizer Eu te apresento O meu filho Que o Senhor Coloque no coração Dele Que ele venha Te buscar Que ele venha Que o Senhor Venha Trazer salvação Para a vida dele Transformação Você começa a interceder Por ele Então Através disso daí Você intercedendo Deus vai criar Situações Para que Que Alguém Ou algo De algum jeito Deus não sei De que jeito Vai usar Mas Deus é grandioso Vai fazer Uma maneira Dessa pessoa E se Se voltando Para Deus Então Às vezes A pessoa É que nem Essa pessoa Que você está Intercedendo Ela abre O face Ou alguma Rede social Ou Algum Alguma coisa E às vezes Ela ouve Ela lê Uma palavra Vamos dizer Deus amou o mundo De tal maneira Que deu Seu filho Então Aquilo lá A pessoa leu Entrou dentro dela Entrou dentro dela Por causa Da sua intercessão É Deus Deus foi Trabalhando Naquela pessoa Até que Aquela pessoa Vai se Voltando Para Deus Vai se Voltando Voltando Esse processo Às vezes Ele 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 Dura muito Não é rápido Às vezes É rápido Às vezes Eu já vi situações Assim De Tanto rápido Como De meses De ano Então É É A intercessão É perseverança Você perseverar Você perseverar Você não desistir Porque na verdade A oração Ela é um Alimento Ela é um alimento Ela tem que fazer Parte da nossa vida Da nossa vida Assim como você toma O café da manhã Todo dia Você almoça Todo dia Você janta Todo dia Então Você tem que colocar No seu cardápio Que não pode faltar É É A oração A oração É Alimente bem A sua alma Com amor Ela é Algo Que faz Tem que fazer Parte de você Assim como O alimento diário Que você tem Que você toma O café da manhã Toma o almoço Come o almoço Come a janta E se você não fizer isso Pode causar danos Você pode ficar Fraco Às vezes Até doente Então A oração Ela causa isso Também A partir que Você começa A praticar a oração Você vê o quanto Ela fortalece O quanto O seu espírito Fica forte O quanto A sua visão Muda Então É Por isso Que a oração É importante E você interceder Pelas pessoas Às vezes Você não Muitas vezes As pessoas Desistem Porque não Vê resultado Mas Você tem que Perseverar E confiar Porque Quando A gente A gente A gente Serve um Deus Que surpreende Ele surpreende Muita gente Muito Então Às vezes Você acha Que Deus Não está fazendo Nada E E você pode Se surpreender Muito Então Não deixe De interceder Não deixe De orar A intercessão É você Unir Outra pessoa A Deus A intercessão É você Lutar Pela pessoa Eu acho Que não Tem amor Maior No mundo Do que Você interceder Por uma Pessoa É Tem Até aquela Frase Que as vezes Eu vejo Escrito Que as pessoas Podem recusar Muitas coisas Mas Elas Elas não Podem recusar Nossa oração Inclusive Eu Tenho Esse pote De oração Que eu sempre Estou colocando Lá Sobre a intercessão É Esse pote De oração Aqui Na verdade Eu comecei Orando Eu comecei orando A oração E eu tive Muitas respostas Muitas respostas E Deus Fez É Deus Sempre Me surpreendeu Muito 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 Nas minhas orações E Eu resolvi Fazer Quando Colocou Semeando A primeira coisa Que Que eu fiz Foi Começar Interceder Pelas pessoas Começar Interceder Pelas pessoas Mas Ao mesmo tempo Que eu quero Que as pessoas Busquem Mesmo É Essa intimidade Ser amigo De Deus É Você Não Você tá Buscando Ser esse braço De Esse amigo De Deus De Deus Tá te usando Como um canal De benção Então É Esse meu pote Já tá Já uns Vai fazer Três anos Vai fazer Três anos Nesses Três anos É Eu tive Outro dia Eu não tinha aberto Ainda Eu abri Porque No meio Desses nomes Eu escrevi Muitas coisas Que eu queria E eu vi Muitas Respostas E Hoje em dia É Eu escrevo Pedindo Tantas coisas Pra Deus Tantas coisas E Deus Tem me surpreendido Tanto Hoje em dia Eu tô 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 Tomei pra fazer O pote Da gratidão Porque Realmente É grandioso Assim O poder Da oração O poder Da intercessão O poder De você Mover as coisas Às vezes Através Através de oração Através de oração Então Não desista De clamar Não desista De lutar Pela sua família Pela salvação Da sua família Pela salvação Do seu filho Dos seus amigos Porque Você tá Através da sua oração Você tá ligando A pessoa A Deus E eu sei Que o poder Da oração Move montanhas Move montanhas Move muitas coisas Que E eu quero que você Também descubra isso Que você também Busque isso Busque esse alimento Busque essa paz Pra sua vida Busque Entregar Tudo na mão de Deus Enquanto Abraão Tava conversando Com Deus Intercedendo Por Ló Deus tava enviando Dois anjos Dois anjos Na casa de Ló E Ló E Abraão Não deu endereço Não falou nome Não falou nada Só ficou Intercedendo Intercedendo Pela 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 cidade E E Pela Pelas pessoas Né Ele só ficou Intercedendo Mas só que As coisas de Deus Deus já sabe De tudo Então Ele só ficou Naquela conversa Com Deus Intercedendo Naquela conversa Com Deus Enquanto Ele tava Intercedendo Deus tava Movendo Tava A oração Dele Tava 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 sendo Sendo Atendida Então Então Fala Que Quando os dois Anjos Chegaram Foram Bater Na porta De Ló E E a cidade Tava tão em pecado Tão em pecado Tão Que Todos Queriam Se deitar Com os anjos Então Você vê Que Você só precisa Orar Deus sabe Onde tá O seu Ló Deus sabe De tudo Sabe o endereço Sabe tudo Você só precisa Fazer a sua parte Você vê Onde Ló Estava Num lugar Cheio de pecado Um lugar Horrível O lugar Que ele tava Às vezes Você tá olhando Pra alguém Que esteja Num lugar Que com as suas mãos Você não consegue Tirar Não sei Seu filho Na droga Ou Seu casamento Tá num lugar Que você Vê Que Não consegue Resolver É Às vezes Você tá vendo Alguém Num lugar Que Num lugar Horrível Num lugar Mas Aqui mostra Que o poder Da intercessão Você pode Tirar Pode Tirar A pessoa Do lugar Do lugar Seja ela Do lugar Que for Que a oração Do justo Ela é ouvida Então É Interceda Não desista Do que você Ora todos os dias Seja lá O lugar Que tiver Aonde que tiver O lugar Que tiver A sua Intercessão Ela tem o poder De tirar Aquela pessoa Daquele lugar A oração A oração É uma correspondência Entre você E Deus Mas Muitas pessoas Falam que Eu não tenho Tempo de orar Mas O que você faz Quando você Tá dirigindo O que você faz Quando tá dentro Do metrô O que você faz Quando Você tá lavando Uma louça Você tá varrendo Uma casa O que você faz Com tudo isso Transforme tudo Em oração Transforme tudo Em oração Há quem diga Que quem ora É amigo de Deus E quem intercede É amigo Íntimo de Deus Então Não desista Do que você Ora todos os dias Interceda Interceda Pelas pessoas Porque a oração Move montanhas A oração De um justo De um justo Sempre é ouvida Sempre é correspondida Vamos falar De alguns atributos Que se você Guardar no seu coração E você praticar Sua vida Nunca mais Será a mesma A intercessão É você Tá Evangelizando O mundo Podemos ver Em Salmos 2 Capítulo 2 Versículo 8 Pede-me E te darei As nações Como herança E os confins Da terra Como tua propriedade Eu te darei Interceder É orar Também Segundo o coração De Deus Podemos ver Romanos Capítulo 8 Versículo 26 Da mesma forma O Espírito Nos ajuda Em nossa fraqueza Pois não sabemos Como orar Mas o próprio Espírito Intercede por nós Com gemidos Inexprimíveis Eu sei que tem dia Que às vezes Você pode orar E não sentir nada E pensar Que não aconteceu nada Mas a oração Ela A oração Ela já tem O seu poder E também Vai ter dias Que você vai orar E que vai vir Na sua mente A pessoa Ou o nome Da pessoa A gente Começa a ter Várias experiências Através da oração Eu mesmo Já acordei Muitas vezes Na madrugada E me veio O nome De pessoas Me veio Imagem De pessoas Pedindo Pedindo oração E eu orei Por aquela pessoa E depois Eu fiquei sabendo Que a pessoa Estava atribulada Estava passando Por alguma coisa Já aconteceu também De eu acordar E ouvir Abre o face Na hora que eu Abro o face A pessoa Pede Pelo amor de Deus Ora por mim Eu estou passando Por isso Isso Ora por mim Então Deus vai colocando No seu coração Por quem E para quem Você tem que estar orando Às vezes Você nem lembra o nome Você só vê A imagem Da pessoa Você ora Senhor Você sabe De quem eu estou pensando O que eu estou falando Então O quanto que é importante É A interseção Quanto que é importante Você estar conectado Com Deus E Deus está usando Você como um canal Com um braço Uma extensão Uma extensão De estar orando Pela pessoa Então O quanto que é importante Você estar conectado A interseção Também amplia A sua visão Ela revela Ela Ela faz você Enxergar as coisas De forma diferente Assim como Eliseu falou Amplia a visão dele Faça ele enxergar Aí Foi quando Ele enxergou O exército Então A interseção Ela Ela amplia A sua visão A interseção Ela edifica Também Então Um passo Muito importante Muito importante Que 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 eu passo Para vocês Escolha Três nomes Para você Estar orando Faça um propósito Estar orando Todo dia No mesmo horário Coloque no seu Caderno de oração E coloque um horário Para você estar orando Coloque um propósito Não sei De 20 dias De um mês Mas esteja orando Toda vez No mesmo horário Faça esse compromisso E comece A estar Tendo essas Experiências Com Deus No começo Quando Eu estava Passando Por todas Essas coisas Que Todas Essas Atripulações Eu investi Muito 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 Em oração Muito O meu propósito Era Bem mais puxado Eu tinha Bem mais tempo Também Eu fazia De meia noite Três horas da manhã E seis horas da manhã Eu fiz esse propósito Durante Mais ou menos Um ano Um ano E Eu alcancei Muitas respostas Mas Mas A melhor coisa A melhor É Eu comecei fazendo Por mim Eu comecei fazendo Pela minha Depois Pela minha família Depois em busca Por outras pessoas Mas Eu falo aqui A recompensa maior É a gente Ficar próximo De Deus Isso não tem preço Não tem preço Não tem preço Não tem preço É não Você começa É Fazendo de um jeito E Deus vai Vai te mostrando Vai te colocando Alegria Vai É uma força tão grande Que você encontra Na oração Então É por isso Que eu sempre Quando as pessoas Vêm pedir oração Para mim Eu oro Eu oro Eu oro Para Deus te fortaleça Para você estar orando Junto Junto com a gente Intercedendo Para você ser Esse braço De Deus Aqui Nessa terra vivente Deus abençoe Eu oro E aí